Eu estou no melhor apartamento de três dormitórios, decorado, que está à venda hoje aqui em Capão da Canoa. E é claro, vou apresentar ele pra vocês no formato mini-tour. Eu me chamo Leonardo Barros, sou corretor de imóveis aqui no Rio Grande do Sul, atuo em Capão da Canoa e Xangri-Lá. Pessoal, pensa num apartamento bonito. Apartamento completo, novo, nunca habitado. Está à venda no formato porteira fechada, só chegar e usar. 100% imobiliado e decorado. Mais de 180 metros quadrados de área total. Esse apartamento tem três dormitórios, uma suíte, banheiro social, mais lavabo. Temos aqui sacada de frente para a praça. Sacada com churrasqueira, uma pia auxiliar, espaço gourmet, né? Pronto. Estamos de frente para a praça da Marina Park. Uma das melhores praças aqui da cidade. Também estamos no edifício que é considerado o edifício com a melhor infraestrutura da cidade, tá bom? Uma infra de resort, completíssima. E muita gente pensa que quando tem uma infra completa, o condomínio fica muito alto. Mas é um condomínio bem em conta. Estamos falando de um condomínio que é abaixo de R$400, tá bom? Temos aqui sala de estar. Junto, né? Sala de jantar. Apartamento com os ambientes totalmente integrados, né? Uma mobília de alto padrão, um acabamento do apartamento. É um acabamento de alto padrão. Dá uma olhada. Uma sala muito bonita, né? Não pouparam. Nas pedras, na mobília, na marcenaria, né? Espelhos. As paredes, quase 100%, todas elas são revestidas, né? Temos aqui uma cristaleira. Temos também uma adega. Esse suporte aqui, pessoal, onde tem esses furos, é uma adega, tá bom? Então, bota a garrafa. Ela também faz parte da decoração do imóvel. Sala de jantar com canto alemão, né? Essa sala de jantar, quando tem esse banco feito com MDF. Se chama canto alemão. Pensado, né? Pra caber mais pessoas sentadas na mesa. Cozinha americana, 100% equipada. Metalon. Deixa eu mostrar pra vocês. Uma cozinha muito bonita. Temos a parte da pia com ventilação e iluminação natural. Todos os espaços foram preenchidos, né, pessoal? Dá uma olhada. Colocaram um mármore e subiram até a parede. Como eu disse, não pouparam, né? Até mesmo os rodapés da cozinha são feitos com mármore. Área de serviço toda montada já. Água quente já instalada. Detalhe que eu disse, né, pessoal? As paredes quase todas preenchidas. Espelho, MDF. Temos aqui o lavabo do apartamento. Muito bonito, por sinal. E conseguimos separar. Temos aqui uma porta, né? Conseguimos separar a parte íntima da parte social do imóvel. Então, algo muito importante. Uma ideia muito boa. Que a arquiteta colocou. E essa aqui é a suíte do apartamento. Uma suíte bem espaçosa. Cama king. Dá uma olhada nessa cabeceira. É luxo, né, pessoal? A mobília que foi usada aqui é a mesma mobília. A mesma ideia de uma casa em condomínio. Qualidade é a mesma. Uma suíte muito bonita, né? Totalmente equipada. Todos os ambientes são climatizados. Temos aqui a parte do roupeiro. Todas as portas, né? E um espelho. E aqui nós temos o banheiro da suíte. Com ventilação natural. Completíssimo, né? Aqui nós temos um dormitório de casal. Também um bom espaço. Aqui a arquiteta foi um pouco mais ousada, né? Nas cores. Até mesmo na mobília, na cabeceira, né? Mas ficou muito bonito. Roupeiro do piso ao teto. Duas portas de espelho. Painel de TV. Um dormitório bem bonito. Falta ainda o banheiro social e o último dormitório. Temos aqui o banheiro social. E aqui o último dormitório, que é um dormitório de solteiro. Duas camas. Ficou um projeto também bem legal. Aproveitaram esse espaço, né? Para fazer uma mesinha. Detalhes em LED. Um dormitório bem aconchegante, né? Foi bem... Os espaços do imóvel foram bem aproveitados. Pessoal, na descrição eu vou deixar mais informações. Vou deixar o que tem de infraestrutura aqui nesse prédio. O que proporciona esse edifício. E vou deixar mais informações do imóvel. Também valor e e-mail de contato. Dá uma olhada, pessoal. Mais uma vez, é um apartamento aconchegante. Novo, nunca habitado. Alto padrão. E uma localização muito boa. Você que tem filhos, netos. Ou gosta de tomar um chimarrão numa praça. Estamos de frente para uma praça. Uma das melhores praças da região. Tá bom? Essa aqui. E apenas mais uma. Que é considerada uma das melhores praças aqui da cidade. Tá bom? Então, um apartamento pronto. Bem localizado. Novo, né? Nunca habitado. Infra completa. Só chegar e usar. Pessoal, aqui na descrição, como eu disse, vai ter mais informações e e-mails de contato.